E aí pessoal, estamos de volta com o Shinobi do Way of the Ninja Dessa vez, eu vou fazer uma missão de proteção, vou proteger o seu moral general dela Eu volto jogando com a Kino, que é a ninja com noite que a gente habilitou para jogar Ah, turny dog house, e barbers Se são os barbers da Kino, vai ser muito fácil Uma bola de canhão, vamos ver o que tem aqui Olha, o conto do samurai Tinha um livrinho aqui Cadê esse bárbaro? Eu não vi nenhum bárbaro até agora O que? Ahn Tá ali Vou pegar ele Ahn Tem coisa aí Ahn 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 Não sei se você agora me amassar os eles Você acha que foi? É Ahn Nossa, os cara tão retirando o outro do aberto Como faz isso animal? Ahn Olha a boca Ahn Ahn vamos ser uma anta minha mãe vou até pular ali, o outro precisa de proteção cadê esse general? bota aqui barbara pera, vai de novo? eu sou bosta, se não atrapalha meu stealth kill peguei agora vai ter o mestre do mestre, o general peguei, para quieto esse cara está vivo, está morto, está morrendo alguém não tem vida para ir, não sei mesmo esse cara fica muito torcido no chão parece um meio bêbado parece um bêbado vai atacar não vai atacar não vai atacar não o que? a bola em equipe aqui, é o teamwork não é muito bom então ele está com pouca vida quer dizer, ele está com bastante vida mas... vamos jogar mais um pouco está uma esfera de vida na bunda é fácil, não é fácil, não chega a ser tão fácil que é injusto peguei de frente acabei com as forças invasoras do bárbaro vocês não conseguem nem invadir minha casa ou invadir um forte eu não sou um animal, vocês estão batendo ai eu estou um animal e ganhando o cadáver vai 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 vai, envia o cara ai o que? isso não fui o fudental do bárbaro mais alguém viu, será? esse bárbaro ai nossa, morreu todo mundo, morreu todos os seus soldados e ainda foi um trabalho excelente né? não é o que eu faço ah, me embaçava de palmas para aquele cara que colocou duas minas do lado do general dele esse é o típico, nossa, eu sou o próximo em, eu sou o próximo a virar general ah, o que é isso? que é isso? que é isso? ela é plena, eu não consigo ver o apelo agora eu tenho que se aproximar desse cão de cavalo e... e o que? que é isso? ah, é aquela irmã gêmea de... da outra mulher lá Vira aqui pra TV aqui, pra TV, pro YouTube. Que isso aí que as partes boas nunca mostram, né? O cara tá reclamando por que eu não fiz uma missão pra ele, fiz um monte de missão pra ele, eu não faço uma vez, mas essa dama tá forte demais, hein? Eu vou ter que passar a faca num desses carinhos de óculos aí. Tá, quanta de confiança que eu tenho com essa dama? Beleza, quatro, cinco aí, fechou. Aqui normalizou já. Deixa eu levar o seu documento secreto embora. Eu tenho que manter a... A confiança dos lords sempre próximas, senão eu não consigo fazer o final secreto. Nossa, o cara tá com fome ainda. Pô, tá todo mundo sempre com fome nesse jogo, pô. Será que não tinha comida no Japão, antigamente? Vamo lá, estilo ninja, hein? Falando em estilo ninja... Olha o pescoço... Não, isso não pode cair. Esse presunto aqui não pode cair. Ah, não, não, não. Como que eu subi ali e não vi aquele ninja? Ah, ele desceu. Cadê esse ninja? Nossa, achei que era um ninja agora. Eu ouvi a torre e achei que era um ninja. Eu tô ficando paranoico. É um instante que a Elia é mais real que a outra. Ela cai assim... No ombro do cara, o cara nem a joelha, nem dobra a joelha. Se a mulher cair assim em mim, eu desmonto. No chão. Não precisa nem girar o pescoço. Não precisa nem quebrar o pescoço. Se a gente cair no ombro já desmonta. Acho que vou pegar esse cara aqui de lado, hein? É, vou cair ele de lado mesmo, ó. Ah, ele entrou ali de novo. Ali é banheiro, pô. Aqui deve ser um banheiro, não é possível. Deixa eu ver. Não. O que é aquilo? Nossa! Ele bugou na parede, eu não acredito. Deixa eu acabar com esse cara antes que ele resolva desbugar. Essa foi muita sorte minha. Não é possível. O cara bugou na parede. Ficou bugadão geral ali. Ainda bem que se jogou no Play 2. Se fosse no Play 3. Ou seja, melhor. Se fosse dessa geração, ia ter uma tonelada de DLC. Só pra finalizar o jogo. E depois do... Do DLC Blood Palace do Devil May Cry, eu desacreditei. O negócio que era pra ser incluso no jogo, eu vim como DLC. É sacanagem. Ah, segura. Profissional, profissional não morreu afogado daquele jeito. O profissional não sou eu. O profissional é o dia de 47. Olha esse... Fala como uma ninja mestre fajuta aí. Ah, morreu afogado. Me chamou pro duelo. É pior que o NPC. É pior que o soldado raso. Legal. O litígio ficou mais forte. Essa dama ficou um pouco mais fraca. Agora a missão pro... Akami. Ou não. Nossa, os caras tão roubando arroz direto dela, hein. Toda hora que alguém quer roubar arroz. Bom. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você quiser favoritar o vídeo, eu agradeço. E fique à vontade pra se inscrever no meu canal. Fiquem atentos para mais vídeos do Shinobido. E até a próxima.